Se voarás mais a perto, pôs arras noutra vidroça Com o teu bico dentado, trazias mais uma asa Ió, 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 i Vem longe o dia da monda, não é tempo de mundar Ó cigano, ó ciganinha, que eu te devo dar Ó cigano, ó ciganinha, que eu te devo dar A andorinha de asa preta vai gritando em altos braços Chega-te à minha janela, livre-me destes cuidados Yo, 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 yo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal